Olá, gente! Voltando aqui pra nós fazer nossa passadeira, né? Nosso jogo aí que, olha, gente, fez um sucesso, tá? Tô aqui na área, gente. Tive que botar agulha, botei uma borracha aqui, uma corda aqui na minha máquina, porque pra me costurar ali, gente, ela tá muito pesado pra mim, tá? Olha lá. Então, gente, eu tava em dúvida pra fazer, né? No Facebook, fez muito sucesso, porque é uma coisa diferente, gente. O vermelho, a cor, olha só como é que a cor ficou. Então, o vermelho no azul... Ai, gente, eu não sei onde é que eu tirei azul. Corta essa parte. Vermelho e verde. Não sei onde é que eu tirei o azul. Olha o que que acontece. Ele fez muito sucesso e eu não sei, assim, se eu ia fazer um jogo de banheiro, porque é fácil eu fazer um jogo, assim, passadeira, né? Que vai que... Sei que todo mundo... Tem gente que nem me dava oi e tá querendo, né? Mas vamos lá. Importa a gente vender e ganhar nosso dinheiro. Olha só. Gente, me perguntaram se eu pintei. Gente, eu não pintei. Isso é uma base de lona, tá? É uma base que eu não pintei. Bem que eu queria pintar, né? Mas eu não sei. Então, vamos. Peguei minha passadeira, olha lá. Essa minha aqui é um saco. Deixa eu ver com quantos metros tá... Gente, minhas passadeiras são assim. Eu faço 99. Se a cliente me encomendar, quer uma passadeira maior, aí eu vou aumentar a passadeira. Mas em si, minhas passadeiras prontas entrega é esse tamanho, tá? É esse tamanho. Se, assim, eu quero uma maior, aí eu vou fazer uma maior. Por 96, tá? Essa aqui. Então, vamos lá. Porque lá no azul vocês não conseguiram ver. Olha lá, tá bem no meio, ó. Esse saco aqui, gente. Muita gente aí falando que tá trabalhando com o saco. Não tá dando problema. Mas sempre eu deixo bem claro nos meus vídeos. Se tem dúvida, faz um. Bota aí pra andar pra ver se vai escorregar, tá? Pra não chegar aqui e dizer que eu sou culpada. Vamos lá. Aqui, peguei minha florzinha aqui toda desmontada, ó. Tá bem no meio, ó. Gente, pra fazer esses desenhos, gente, dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Tá achando que é fácil? Não é fácil. Mas é tipo assim, como eu falei, né? Pra gente valorizar nosso trabalho, a gente tem que fazer uma coisa pra nós valorizar aqui, ó. Vou riscar. Olha, essa minha flor aqui, gente, é aquela flor que eu faço o tapete com o branco. Tá? Tá ótima aqui. Tem que ver se ela tá no meio mesmo, né? Pra não ficar torta. Vamos lá. Vou ter que pegar a outra. Eu tô com minhas canetinhas minhas canetinhas tudo sem tinta. Aí fica difícil vocês verem as marcações, né? Aqui. Olha só. Gente, muito obrigado pelo carinho. Só tenho que agradecer, tá? O carinho de vocês. E aí vocês veem os canais que a gente tá aí se apoiando, né? Deixa aí o link. Vou deixar o link embaixo pra vocês. Ela tá visitando, tá? O canal das meninas, né? Valdete, Serli dos Tapetes, que todos já conhecem. Cris dos Tapetes, Ana Clara também, Alice Mescouto, né? Vivi, Vivi também, né? Artesanato da Vivi. Eu não sei chamar o nome, mas tá aqui embaixo. Ela faz artesanato de reciclagem, gente. Dá uma passadinha lá também, tá? Pra visitar o canalzinho dela. Compartilhe lá, tá? Ajuda lá os anons. Todas nós, tá, meninas? Eu acho que eu não esqueci mais o nome de a menina não, né? E tem outras meninas pedindo aí pra gente divulgar, tá? Gente, eu esqueci até de pegar o nome, que eu esqueci. Porque se eu não pegar, eu não esqueço. Tá, gente? A gente tá tentando ajudar o máximo que a gente pode, né? Só que é aquilo, né? São muita gente tentando, a gente tem que estar ajudando. Tá? Tem todas. Aí eu vou deixar o canal aqui embaixo, tá? Pra vocês irem lá e conferir os passo a passo dela, tá? Aqui, ó. Aí o que que eu vou? Deixa eu ver se eu tenho alguma marcação aqui. Não tenho. Olha só. Aqui, gente, como é que eu faço? Vou sim, ó. Aqui, ó. Acho que é o meio, ó. Mas vocês pegam uma coisa pra vocês marcarem, tá? Porque chega aqui e é meio complicado, ó lá. Ó, dividimos a flor, tá, ó. Faz aqui, ó. E tá aí nossa flor, tá? Vocês estão vendo? Agora é só preencher ela de amarelo, tá? E aqui o contorno dela é o preto e aqui, ó. Vocês já sabem como é que faz o contorno dela aí, ó lá. Tá? Eu tenho... Gente, esses retalhos que eu uso, gente, é de forma escolar, tá? É de forma escolar. Aí os meus amarelos, gente, vem assim, ó. Aí eu ajunto tudinho e corto, tá, ó. Gente, eu boto tudo aqui e sai cortando os meus retalhos, tá? Isso aqui agora é só preencher e quando eu voltar eu vou mostrar pra vocês como é que a minha passadeira ficou, tá? Que é isso aqui é preencher o amarelo, o contorno de preto. Quem fizer, se você quiser fazer a joaninha, gente, faz a joaninha. A joaninha vai ficar muito bonitinha também, tá? E a joaninha dá menos trabalho, tá? Se você tem dificuldade aí pra desenhar, porque tem muitas meninas aí que tem dificuldade pra desenhar. Gente, eu tô falando até demais, tá? É isso aqui, gente. Isso aqui, ó, depois dá pra aproveitar e fazer alguma coisa, tá? Achei que a imagem aqui ficou até melhor, né? Só que eu prefiro meu cantinho, já me acostumei com meu cantinho lá, que lá é meu cantinho do crochê. Então, é isso, vou fazer o contorno e quando eu voltar eu já volto pra ela toda pronta, tá bom, meninas? Olá, voltando pra mostrar pra vocês o andamento da passadeira, olha lá como é que ela tá. Olha, já tô quase fechando, tá? Olha, tá? Então, eu tive que fazer aqui um esquema pra mudar meu cantinho aqui, vim pra minha área pra costurar, pra ter mais claridade, né? Pra vocês que tem menino aí que fala, ah, tá ficando escuro, não enxerga, não tô vendo, ó. Então, olha como é que tá ficando, pra vocês verem direitinho, ó. Isso aqui, ó, é o andamento da minha passadeira, tá? Então, assim, pra mim, dá muito trabalho, né? Porque tem que preencher isso aqui, tudinho aí, tá? Tá dando pra vocês verem. acho que tá dando, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o andamento, como é que anda a nossa passadeira, tá? Olha, é circo, agora é só colocar, igual fiz o outro. Fica bonito, gente, mas é um trabalho que fica muito... É, dá muito trabalho, né? Mas a gente tem que valorizar os nossos trabalhos. Gente, incrível que pareça, às vezes que num dia eu consigo montar um jogo de tapete, mas pra mim tá sendo difícil. Não tô conseguindo de jeito nenhum, mas aí tá dando pra vocês verem, Como é que tá? Tá tudo cortadinho aqui, que eu já, ó, adiantei, tá? Eu fiz uma mudança aqui pra ver como vai ficar. Gente, eu ia pintar, só que eu vou mostrar pra vocês, não vou conseguir, ó lá. Aqui, botei a máquina aqui, quando eu comecei meus vídeos, era feito aqui, tá? Feito com as gambiarras, com meus, meus que eu fazia. Aí aqui, ó, o que que eu fiz? Trouxe lá, aquele lá que eu faço crochê, eu trouxe pra cá, ó, pra vocês verem. Aí aqui, eu trouxe ele pra cá, que aqui dá pra me costurar nessa aqui, tá? E cortar o retalho aqui. Aí aqui, eu ia pintar essa parte aqui, ia fazer, mas aí, com o tempo aqui, eu vou fazendo. Ali tem um balde de tinta, a extensão, que eu tenho que tirar de lá pra vir colocar aqui. Olha, aqui eu tentei dar uma arrumadinha, gente, ó lá. Isso aqui é uma arara que meu marido tinha feito botar meus tapetes, que eu desmontei ela, que ela tá ali. Ali, aquele negócio que caiu da máquina, que essa máquina aqui tá cheia de coisa, e eu ia abrir mais espaço aqui, ó, pra mim poder ficar à vontade aqui, ó, pra mim costurar aqui, ó, tá? Aí ali, a outra parte lá, eu botei uma outra mesa, né, peguei esse aqui, ó, pra fazer um passo a passo pra vocês, eu fiz aqui o negócio pra, por causa do sol. Aí aqui, gente, é da sol, essa hora, que eu tô aqui, ó. Aí eu coloquei isso aqui, ó, é só puxar pra dar claridade ali também, que tá sujo, que eu ia tirar pra me lavar. Aí eu falei assim, calma, calma, aos poucos a gente consegue. Então aqui, gente, eu queria montar a minha área. Aqui eu quero derrubar essa parede aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, Essa parede aqui, eu quero, tô pensando em derrubar ela, mas a gente ainda não sabe ainda não, deixa as coisas andarem, tá? Isso aqui é pra fazer uma galinha, né, de crochê. Então aqui, gente, eu tentei arrumar o máximo que eu posso. Mas é assim, né, gente, eu tava até comentando com as meninas, né, que não sei como é que a gente consegue mexer, mexer e sair tanta bagunça, né, vocês já viram como é que é, né, então deixa eu, tipo assim, essa área aqui sempre foi minha área e deu costura. Mas aqui, quando chove, molha, é muito quente, lá onde eu tenho, eu tenho PVC, então lá dá pra me ligar o ventilador. Aqui eu ainda não sei como é que vai ficar a minha situação. Por enquanto, agora eu fico aqui, depois eu volto pra dentro de volta. Então, agora o próximo vídeo que eu vim mostrar, eu vim mostrar pra vocês já a passadeira pronta que vocês já viram o tapete é que firmou sucesso também, tá bom? Então, gente, é isso que eu vim estar mostrando pra vocês, ó lá. Aí aqui, ó, eu vou terminar ela, né, como vocês estão vendo. Gente, tá ficando muito linda. E vamos produzir. No próximo vídeo, quando eu vier, eu já vim mostrar pra vocês como é que ela ficou. Olá, eu vim mostrar pra vocês, olha lá como é que ficou a passadeira, tá? Olha, como é que ela ficou a minha passadeira. Vou botar aqui no chão pra vocês... Ih, caiu um pouco de coisa ali. Olha, como ela ficou, tá? Então, ela ficou assim, gente. Eu vou colocar a foto aí pra vocês verem, tá? Olha a outra. Gente, estão querendo jogo de banheiro, tá? Então, eu não sei ainda como é que eu vou fazer. Se eu vou montar um jogo de banheiro, esse daqui, gente, é um trabalho que eu tô querendo montar pra vocês aí, tá? Aí, eu tô cortando pra depois gravar pra vocês. É TNT, tá? Olha lá como é que ficou. Gente, aqui, ó. Gente, ela ficou muito bonita mesmo, tá? Eu vou deixar a foto como ficou no banheiro, tá? Olha lá. Pra minha tortinha, né? Mas, o que vale é isso, tá? Então, eu vim mostrar pra vocês, é pronta, ó. Não se move do lugar, ó. Tô fazendo força, tá? Ó. Então, gente, esse daí é feito no saco plástico. Então, tá aí ela todas pronta. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, pra vocês verem como é que ficou a passadeira. Aí, eu ainda vou ver se eu consigo fazer o jogo de banheiro. que estão querendo o jogo de banheiro. Mas, aí, eu não sei, ainda vou ver. E, aqui, eu vou fazer, adivinha o que eu vou fazer? Isso aqui é um passo a passo que eu tô montando, aí, tô cortando, Tô colocando aqui dentro com o TNT, tá? Então, gente, curte os vídeos aí, compartilha aí, tá? Eu vou agradecer muito aí todas vocês aí que estão curtindo e deixando aquele like pra mim. E até o próximo vídeo.